A segunda etapa do programa de investimento em logística vai destinar 8 bilhões e 500 milhões de reais para investimentos em aeroportos. A ideia é dar sequência às concessões que modernizaram seis terminais do país na primeira fase do programa. Desta vez vão passar por melhorias quatro aeroportos nacionais, além de sete regionais. Ampliar a infraestrutura, melhorar a qualidade dos serviços, incentivar o turismo e criar novos centros de conexões de voos. São os chamados hubs, pontos que funcionam nos aeroportos para ajudar no deslocamento de passageiros quando não existe voo direto até o destino final. Essa é a ideia da nova etapa do programa de investimentos em logística, que vai conceder novos terminais aeroportuários à iniciativa privada. Na primeira etapa do programa de investimentos em logística, foram concedidos os aeroportos de Brasília, Confins, Galeão, Viracopos, Guarulhos e São Gonçalo do Amarante. A previsão é que esses terminais recebam investimentos de 26 bilhões de reais. Agora, com a nova fase do programa, vão passar por melhorias 11 novos aeroportos, que vão receber recursos da ordem de 8 bilhões e 500 milhões de reais. São quatro nacionais, Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza, e sete regionais, Caldas Novas, em Goiás, Araras, Jundiaí, Bragança Paulista, Itanhaém, Ubatuba e Campinas Amarais, todos no estado de São Paulo. Este aeroporto fica a sete quilômetros do centro da cidade de Jundiaí e a 67 quilômetros da cidade de São Paulo. Ele ocupa o primeiro lugar em pousos e decolagens de aviação executiva do interior paulista. Com a concessão, a expectativa é que ele ajude a desafogar o tráfego aéreo da capital do estado. No ano passado, o aeroporto de Jundiaí movimentou cerca de 13 mil e 500 passageiros e mais de 86 mil aeronaves. É um aeroporto que serve como aeroclube, manutenção de aeronaves, a parte de angaragem. E ele vai, portanto, ser um aeroporto próximo da capital que vai ter um atendimento bastante interessante, que junto com os aeroportos de Campinas, que é o aeroporto Campo dos Amarais, Bragança Paulista, Itanhaém e Ubatuba, vão fazer parte desse pacote de concessões que o governo do estado irá conceder. Com as novas concessões, a expectativa é que o número de passageiros aumente ainda mais nos aeroportos. A nossa previsão é que o volume de passageiros vai continuar aumentando. Nos últimos 10 anos, aumentou cerca de 154%. Já aumentou bastante, especialmente nos últimos 8 anos. Com a Copa do Mundo e agora com as Olimpíadas, a gente espera mais e mais turistas e viajantes internacionais nos aeroportos brasileiros. Nós estamos melhorando vários aeroportos, vários aeroportos que também são portas de entrada do turismo no Brasil. Os novos leilões de aeroportos estão programados para o primeiro semestre de 2016.